Estão a ver aquele senhor que está ali sentado num sofá cor-de-laranja, acabou de ganhar mais de 23 mil dólares num torneio dead-up da Poker Stars. Fred Biel, primeiras sensações? Oh pai, é loucura, é loucura porque já andava a tentar há algum tempo aquele torneio e olha, e foi hoje. Tinha que ser algum dia, pelo menos se a gente acredita e continuamos a jogar, é porque tem que ser algum dia e foi hoje. Felizmente as coisas correram bem desde o princípio, fomos ultrapassando os diversos obstáculos que são difíceis, mas aquele torneio é jogado, pá, é unalimente reconhecido pelos melhores jogadores que são regulares na Poker Stars e é muito difícil. Só que como sabes a minha especialidade é a WhatsApp, eu acho lá e sempre tentar, já lá tive várias vezes perto e hoje foi o dia. Este é um torneio com um feel impressionante. Quantos é de zapos estiveste que jogar para ele sacar de fora? Olha, eu nem sei ao certo, mas julgo que ganho oito ou nove. Para chegar à vitória, julgo que são precisos ganhar oito ou nove. Não tenho bem a ver a certeza de quantos foram, mas sei que são muitos. E entre os teus opiniões, quem foi? Gente conhecida? Por acaso hoje não tive jogadores que conhecessem muito, mas já joguei com o Joucada, já joguei com vários prós da Stars, com o Maceias também, já joguei com vários prós noutros dias, mas hoje, felizmente, não apanhei nenhum jogador de elite, mas todos jogadores vencedores, todos jogadores com róis bastante positivos e jogadores ganhadores. Tirem de um ou outro mais acessíveis. A grande maioria dos jogadores são vencedores nestes níveis, neste torneio. E também joguei com o Sandy e Millen, mas já não foi tão bom. Toda a gente, todo mundo jogou com o Sandy e Millen, disse que são 59 mil jogadores, é uma coisa incrível. Estamos proibidos de falar de Sandy e Millen, eu só joguei duas mãos, duas. A sério? Estão a jogaste? Joguei. Entrei mesmo no fim do Late Registration e deram um cabo de mim em duas mãos. Estão a sério. Também já entraste com as blinds altíssimas. Entrei, já estava 200 e 400. Estava aqui com os colegas a jogar, eu perdi damas para reis e eles perderam reis para as, já vim perto da ITM. É sempre aquele colarzinho. Eu perdi as valete para as 10. Tinhas as valete? Tinha. Estou lá de uma pisada, tia, não te ficaste possuída. Fiquei doente. Mas olha, está aí algum Tuga a fazer furor, não sabe? Está sim, senhora. Estou a acompanhar aqui os portugueses. Neste domingo ainda temos perto de 10. 10. E há 2 ou 3 que estavam com o dobro da média. No fórum está um tópico, estamos todos lá a seguir os Tugas. E tens na página principal do Póquer PT, também está lá um blog com vídeos que tive a entrevistar alguns jogadores que ainda estão em prova. Voltando a ti, que é importante, esta última mão, alguma coisa de relevo? Estou aqui a olhar para ela. A última mão, obviamente que eu jogo com programas que nos auxilam e que são permitidos. No jogo heads up, eu jogo com o do manager e era fácil de se ver. Era um jogador que tinha uma C-bet muito alta. Eu fazia continuation bet no flop muitas vezes. A grande quantidade das vezes. Eu tinha uma mão bastante, uma equity bastante alta, porque estava open-ending com duas overcards. A borda estava dobrada, o que é sempre o que pode provocar um bocadinho, pode-nos tirar alguma força da nossa mão. Mas achei que, tendo em conta a minha stack, a stack dele e a subida das blinds, que era o movimento correto, ele por acaso tinha mesmo top pair, acabou por fazer show. A minha mão ali até acaba por ser favorita, ligeiramente favorita, mas é favorita, e acabou por bater para mim. Eu tive sorte, este heads up final, tenho de confessar que tive alguma sorte, porque tive muito sorte. Pois, ouvi-te com 500 fichas. Tive 500 fichas e depois consegui demorar. Foi o único heads up de todos eles em que eu tive abaixo das 1.500 fichas praticamente. Tive sempre bem, todos os heads up, menos neres. E neres tive uma mão muito difícil ao início, em que tinha dama 6 e flopei dois pares, top 2. Estava dama 6 quina. E depois, ele paga a minha aposta, o Monri Reis, ele faz o meu chambete, eu faço rei reis, ele dá um flasterol, ele paga e dobra a quina. E dobra a quina e fica outro flasterol de copas, ficam dois flasterol na borda. Ele faz uma aposta muito alta, quase do pote. E eu fiquei numa decisão super difícil, porque os meus dois pares passaram a estar atrás de um par de quinas, por exemplo, de um trio de quinas. Eu decidi pagar, ainda assim, para tentar analisar o River e ver até que ponto a minha mão podia ser melhor e ele estar em flasterol. Bato o segundo flush, que era as copas, se não me engano, e ele vai ao linho. É uma mão super difícil, eu também não tinha quase time bank nenhum, por causa dessa coisa de andar aqui com a conversa que a malta, o gajo acaba por gastar o time bank. E deixou-me num spot muito difícil, porque os meus dois pares ali quase não têm valor nenhum, ele pode ter aproveitado perfeitamente o spot para me bluffar, aproveitando a quina, tendo-me um flush draw de paus, que era o flush draw inicial, e pode também ter a quina e estar a jogar for value e eu decidi folgar. Foi uma mão difícil, aí perdi logo bastante fichas, cheguei abaixo de logo 10 mil, depois não encaixava nada, não tinha mãos muito, muito, muito marginais, não encaixava nada, 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 nada. Pois pronto, chegámos a altura em que não temos bebês, temos que andar para lá para cima e consegui ganhar ali uns 40%, e foi tão bom, e que são super fundamentais para conseguir ganhar um torneio, e pronto, e depois quando cheguei às 1.500 fichas, consegui dar umas tribetes e criar muita expressão nele, ele começou a foldar, a perder stack, baixou 2.000 e a partir daí, o torneio começou a ser um bocadinho mais fácil para mim, e acabou por sorrir naquela mão de tudo isto, não é? Estavas a ver, estavas a gravar. Claro que estava, vi no Facebook e fui para lá, estamos todos a relar, que tu... Estava lá o do Ninja, pai, o Ninja, quando está a puxar aquilo é mais fácil. É verdade, o Ninja chega lá e diz, o que é que o Fred Belo fez isto? Não, pois, é que quando eu vi, eu fiquei logo mais descansado, sério, porque... Mas a vida, este é meu. Ou dá a vitória, ou o Luciano de Bielandres não chegou ao fim. Ele manda fechar isto. Olha, diz-me uma coisa, este torneio é quase assim uma... é cereja no topo do bolo, não é? Para quem joga heads up, este é aquele torneio que tu queres ganhar. É, e é engraçado que eu só comecei a jogar há relativamente pouco tempo. Já joga heads up para cerca de dois anos e meio, regularmente, e jogava o Sunday Millions e alguns torneios, assim, aos últimos domingos, quando havia o Turbo Takedown, jantava, havia uns torneios de um banho mais alto e costumava jogar. Nunca me tinha ocorrido jogar o torneio heads up, mas a cerca de quatro, cinco meses, comecei a jogar, fiz duas ou três vezes o quarto final, mais duas ou três ITMs, e pronto, e hoje consegui ganhar, mas é engraçado que já podia jogar realmente há mais tempo, e depois comecei, eu com alguns colegas que também jogam heads up, e também são bons jogadores heads up, e que não jogam o torneio, dizia uma demoradora muito simples, porque o field é dificílimo, não vale-se a grande vantagem em jogar este torneio, mas olha, eu sou um marrão e acabei de jogar e acabei de conseguir ganhar. Que maravilha! Estes 23 mil, têm algum destino especial? Não, olha, é para juntar a nossa banquinha que vamos construir todos os dias, porque eu sou daqueles que acreditam que no póker ganham-se no longo prazo, e nunca fui um jogador de ganhar torneios e de pensar assim, bem, vou ficar rico ganhar um torneio, pode acontecer, não é? Se um dia ganhar o seu inimigo, vamos ganhar um milhão e tal, como era o caso de hoje, mas não, todo o profit que eu tenho tirado do póker é custo, é migalha a migalha, e é mais uma migalha boa, é óbvio, uma migalha grande, que se vai juntar às outras que se têm ganho para se continuar a fazer disto, não é a minha profissão, mas é uma das minhas profissões, porque eu tenho outra, como sabes, não pesar, mas é do qual dedico muito tempo e vou continuar a dedicar porque gosto bastante de jogar. Claro, acho que é uma coisa que é compatível, não é? É, 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 se bem que jogar a DZP é um, é muito desgastante, porque é, 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 eu jogava, deves-te recordar, quando jogava no tempo das races da Nike, não sei o quê, se chamava de jogar 10, 12, 15 mesas durante 3, 4, 5 horas seguidas e, e se eu fizer sessões de 2 mesas da DZP durante 4 horas seguidas, fico 3 vezes mais cansado, é muito mais cansativo porque precisa estar muito mais focado, a dinâmica é totalmente diferente, não tem tanto a ver com o que é o Raysolino, ou, percebes, é, 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 é muito diferente. O ano no ano. Olha, muitos parabéns, são, são 5 e 20 da manhã, vou-te deixar descansar, mas essa semana, vou já aqui dizer publicamente, deves-me uma entrevista, porque quero falar exatamente do WhatsApp, saber como é que se fizeste essas escolhas, porque é que andaste por aí. Fica prometido. Porque fica aqui já prometido. Espero aqui, boa sorte, e a todos os Tugas que estão no Sunday Millions, que acreditem até ao fim, e que venha algum para cá. Verdade. Não é? Vamos ver. O Ninja está ali a railar, por isso certeza que há algum lugar que ele vai chegar. Bem, a probabilidade aumenta bastante, aumenta bastante. Obrigado, Chica. Muito bem, olha, um beijinho enorme. Fico com certeza que este senhor aqui é uma estrela nos WhatsApps da PokerStars, e esta semana vamos conhecê-lo um bocadinho melhor. Obrigado, gente. Tchau, Sip. Tchau, Sip.